Ali estava o objeto de desejo das dez equipes que iniciaram as disputas do Campeonato Paraibano em 2018. Mas que ao fim, apenas duas garantiram a condição de se aproximar da taça. O campinense entrou em campo bem mais perto com o placar agregado de 1 a 0. A vantagem não diz nada. Se eles fizeram gol e a gente não conseguir fazer gol, eles levam o título. Mas a gente está preparado, não vamos deixar isso acontecer. A raposa fazendo vista grossa para a vantagem. Contra um botafogo de olhos bem abertos no passo dado pelo adversário. Marcar em cima logo e tirar logo essa vantagem dele fazendo gol, mas com inteligência, né? Sempre focado ali na marcação principalmente e jogar, né? Jogar, manter o nosso ritmo forte. Sempre que a gente joga dentro de casa, a gente joga muito bem. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e ser campeão. A solenidade inicial e muito pomposa foi digna da tradição das duas equipes e que fizeram um jogo bem movimentado. Tanto que a confusão na metade do primeiro tempo não apagou o brilho do jogo final. O Botafogo ficou com o troféu. Uma conquista muito valorizada pelo sempre valente Campinense Clube. A raposa ficou sem o título, mas resgatou muito do que havia perdido em termos de calendário para o próximo ano. A gente fica triste pelo clube, pela grandeza do clube. O clube sempre briga por títulos. Por títulos, infelizmente, este ano não vem. Conquistamos a metade do objetivo alcançado. Vamos seguir em frente. É a palavra certa. Vamos seguir em frente. Um gol de Nando. Aliás, o décimo do artilheiro do campeonato. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui guerreiro aí. E aqui não poderia ser diferente. E graças a Deus aí eu, machucado ou não, eu tô correndo, tô brigando. Eu sei que eu não vou agradar a todos, mas eu vou lutar sempre. Pode ter certeza disso. Outro gol de Lula. O zagueiro que sempre marca em jogos importantes. Acho que a equipe tá de parabéns. Diretoria, torcida, jogadores principalmente, que lutaram todo o campeonato. Então todos parabéns. Esse título aí é pra toda torcida e diretoria e pros nossos jogadores. Foram os gols da vitória botafoguense por 2 a 0. E que deram o direito ao capitão Gladstone de ter o mérito para erguer a taça. O consciente e tarimbado zagueiro Gladstone. Acho que o último que eu tinha conquistado tinha sido em 2010, eu acho, no CRB. E oito anos depois, com 33 anos já, descendo a ladeira da carreira. Estou muito feliz porque esse grupo merece. Um título merecido. E muito comemorado pelo Botafogo de João Pessoa. E enfim, terminou mais um campeonato paraibano. Entre trancos e barrancos em alguns momentos. Envolvido nas polêmicas de sempre. Mas terminou. E como os amantes do futebol merecem. Confesta. A gente teve alguns embrolhos no meio da competição. Mas graças a Deus, terminando hoje, né? Assim, agradecer ao Campinense, ao Botafogo, que entenderam a proposta da federação. E a partir de agora nós vamos começar a trabalhar mais, né? Primeiro, vamos ver a eleição, né? Se os clubes vão aceitar que a gente continue. Aí a gente já vai começar a pensar na competição do ano que vem já. Principalmente com transmissão. Uma série de coisas aí que eu estou fazendo com o doutor Eduardo para a gente tentar melhorar esse campeonato cada vez mais. Obrigado. Obrigado.